Esse é o T5, o SSD mais rápido da Samsung e também perfeito para quem trabalha com audiovisual e também fotografia. Olá, se você não me conhece, meu nome é Matheus Fari e eu sou filmmaker. Hoje eu estou aqui trazendo mais um equipamento, dessa vez um equipamento bem pequeno, mas ele é muito poderoso, obviamente, e ao mesmo tempo você utiliza ele bastante para estar guardando seus arquivos, principalmente de vídeos e também de fotos. Então, eu estou falando do SSD portátil da Samsung, o T5. Já quero começar falando aqui que eu vou falar um pouco sobre as especificações desse SSD aqui especificamente, mas eu vou utilizar esse vídeo como um espaço para falar da minha experiência, utilizando ele como um armazenamento de vídeos, de fotos e arquivos no geral, praticamente. Esse SSD T5 especificamente é de 500 GB. A velocidade dele é de 540 MB por segundo. Querendo ou não, isso é uma velocidade muito boa, ele é muito rápido e usando até um comparativo com esses SSDs externos, que são apenas um HD externo de disco, que possui uma velocidade muito menor, propriamente dito, do que o próprio SSD. Dentro desse kit do T5 vem dois cabos, um cabo USB do tipo C, com saída e entrada do mesmo, e também um cabo com uma entrada USB do tipo C e também uma saída USB normal 3.0. Levando em conta também que eu acho que vale muito mais a pena você investir hoje em dia em SSDs, não só de forma externa portátil, como o Samsung T5, mas também para você utilizar ali no seu notebook, no seu computador de torre também, que eu acho que é bem mais confiável e eu acho que é uma tecnologia que, por mais que seja nova, ela ainda é um pouco cara aqui no Brasil, no nosso caso, mas ela está começando a baratear, obviamente. Algo que eu mais gostei desse Samsung aqui, especificamente o T5, é que ele permite você colocar uma senha. No momento que você já pluga ele no seu computador, ele já começa ali a instalar o software que você tem acesso ali, através desse software, dos arquivos, para você abrir ali praticamente o próprio SSD. E aí, lá dentro, você pode estar fazendo algumas atualizações de software do próprio SSD e eu acho isso importante. Por quê? Porque isso te protege até de vírus, de malwares. Eu acho que isso é perfeito, por quê? Dependendo do tipo de produção e dependendo do tamanho da sua empresa ou da sua produtora, você pode comprar vários desse aqui e ter cada um desse aqui para algum dos seus funcionários que vai ali para campo, que sai para tirar fotos, que sai para gravar vídeos da sua produtora, que depois ele chega ali no estúdio e simplesmente pluga ali o SSD e transfere todos os arquivos praticamente para o computador e para a nuvem. E uma coisa que é muito boa dele também é que ele possui uma entrada praticamente USB do tipo C. E aqui é um USB do tipo C 3.0, ou seja, tem uma qualidade muito melhor, muito superior do que os USBs normais aqui, praticamente igual esse aqui, propriamente dito. Então, a transferência de arquivos nesses cabos que são USB do tipo C é muito melhor e muito mais rápida. Como você pode ver, ele tem um acabamento todo prateado, esse eu gostei bastante desse acabamento dele. Ele também tem um acabamento que parece, não é que parece, ele é de metal necessariamente, propriamente dito. Algo muito interessante, se você não sabia desse tipo de informação aqui no caso, mas quando a gente está falando aqui das pessoas que possuem as câmeras da Black Magic e dependendo se é a 4K ou até a 6K Pro ou a 6K G2, as pessoas no geral utilizam aí o Samsung T5 e tem vários outros também dessa versão aqui para estar gravando aí os seus vídeos praticamente. Por quê? E por que as pessoas que têm ali uma Black Magic Cinema Camera costumam utilizar um SSD da Samsung aqui, o T5? Os arquivos da Black Magic, quando a gente está gravando ali em RAW, principalmente em 4K e também em 6K, são arquivos muito grandes. E, muito provavelmente, um cartão SD ou até um CFex Express não vai aguentar ali praticamente gravando ali em 4K e muito menos em 6K. Então, você precisa ali praticamente de um SSD externo com uma velocidade muito alta igual essa aqui, praticamente de 540 MB por segundo. Não só pelo fato dele ser bem rápido, mas também pelo quesito de espaço, porque os arquivos da Black Magic ocupam bastante espaço. Você pode ver que quando a gente utiliza uma Black Magic e você for utilizar ela numa queija ali da Small Hig especificamente, a própria Small Hig já fez ali uma queijezinha bem interessante, como essa que você está vendo aí agora, para colocar o Samsung T5 bem em cima ali da própria case dela, que você pode estar acoplando ali praticamente com os parafusos que já vem com ela. Então, isso é algo bem prático. A própria Small Hig já tem uma queija própria para você poder utilizar o T5 em cima ali da própria queija, em cima da Black Magic praticamente. Então, isso é algo que eu acho que é muito prático e bem interessante. E esse SSD aqui especificamente, você não pode usar somente nas Black Magics. Em qualquer outra câmera que também aceita aí gravação por SSD externo, você pode estar utilizando ele, obviamente. Então, isso é algo bem prático e bem interessante. Então, eu acho que vale a pena sim você procurar notebooks na hora de você poder investir, por exemplo, e que já possui ali um SSD muito mais interessante do que esses HDs ali com disco, porque não é uma mídia mais tão confiável, porque a gente sabe que é muito fácil você perder arquivos desses tipos de HDs aqui especificamente com disco. Isso aqui fica até uma dica para você. É sempre bom para nós que trabalhamos com audiovisual, até para fotografia também, que é o seguinte, você gravar ali os arquivos que você fez naquele job do dia, pelo menos em três mídias diferentes. Ou seja, uma você pode colocar no SSD externo, a outra você pode colocar no seu próprio computador ou no seu notebook e a outra numa nuvem. Então, você tem três backups praticamente de todos aqueles arquivos que você fez ali naquele job. Enfim, independente se foi de fotos ou de vídeo. Eu sei que isso é algo comum, até uma frase que a gente praticamente utiliza dentro do cinema aqui, praticamente independente. Isso até é uma frase que meu professor na faculdade de cinema costumava falar bastante. Para você ter uma segurança de que você gravou o seu filme e você não vai perder aqueles arquivos, é você pelo menos ter ele salvo em três mídias diferentes, obviamente. Então, eu levo isso como regra de vida praticamente da minha carreira inteira no audiovisual. Mas, afinal de contas, quanto que você vai ter que despender para estar investindo no Samsung T5? Hoje, atualmente no AliExpress, ele sai em torno de R$ 470,00, o de 500 GB até no máximo R$ 1.100,00 praticamente. Não somente isso, mas existem outras duas versões do Samsung T5 que você pode estar investindo e que possui mais armazenamento, obviamente. Um de 1 TB e o outro até de 2 TB. E o preço pode variar até R$ 2.000,00 praticamente, aqui no Brasil. E já no AliExpress, pode chegar até R$ 1.100,00, R$ 1.200,00, dependendo da cotação do dólar e dependendo da loja. Então, o que eu tenho como conclusão para dizer aqui sobre o Samsung T5? Olha, dentro do meu fluxo de trabalho, dentro das minhas produções aqui de criação de conteúdo no meu canal no YouTube e também nas produções da produtora, ele me atende perfeitamente. E não só pelo fato dele ser um SSD, mas também que ele me dá muito mais segurança do que esses HDs externos aqui, que são muito maiores também, nesse quesito, né? Então é isso. Se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no meu canal que tem vídeo toda semana e ativa o sino para não perder meus vídeos. Deixe o like, porque isso ajuda demais o meu alcance, principalmente aqui nesses vídeos de review aqui no canal. Agora vai estar passando na tela mais alguns reviews para você estar assistindo aqui do meu conteúdo. Muito obrigado e te vejo na próxima.